Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Primeiramente eu quero dizer a vocês, se vocês estão vindo aqui porque acham que é conteúdo sobre o Botafogo, que como vocês podem ver no vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa situação que ocorreu ontem lá no Ninho do Urubu. Por favor, fazer um alerta não somente para o Flamengo, mas para o Botafogo, que é o meu time de coração, e outros tantos clubes pelo Brasil e pelo mundo. Primeiramente eu quero deixar aqui meus pêssemos, as minhas condolências aos familiares, amigos, a todos do clube, e a torcida também do Flamengo, por essa perda lá estimável de 10 meninos da base do Flamengo, que teriam idade entre 14 e 16 anos. Quem me acompanha aí nas redes sociais pode ver o quanto eu estou abalado com essa situação, assim como em 2016, no acidente da Chapecoense. Em 2019 também me deixou muito abalado com essa tragédia lá no Ninho do Urubu, envolvendo esses garotos, jovens com sonhos, esperanças, enfim. E o que eu quero dizer, gente, é que independente do culpado, ele deve ser responsabilizado acima de tudo, se for o Flamengo, se for o projetista, não importa, se for a prefeitura, enfim, não importa quem seja o culpado, ele deve ser responsabilizado pela vida dos 10 atletas, o Brunego, desses jovens meninos que estavam em busca de sonho. E muito mais que sonho, eles eram a esperança dessas famílias por vidas melhores, enfim. Que garoto da idade, eu mesmo já tive o sonho de jogar futebol, o sonho de jogar pelo meu clube de coração, que é o Botafogo. E esses meninos estavam vivendo um sonho. Foram dormir sonhando e acordaram lutando. Então, eu peço que todos os clubes, Botafogo, Fluminense, Basco, Corinthians, Palmeiras, olhem mais para suas bases. Não é somente dentro do campo, não é somente a parte física, não é somente a parte técnica dos meninos que vale. Mas também a parte de estrutura. Nós sabemos lá que a área seria desativada, tinham materiais que não deveriam ser feitos do alojamento, que não tinha alvará, que o Flamengo ganhou 31 multas, mas nada disso mais importa depois que acontece uma tragédia dessa. Então não vamos deixar isso acontecer de novo. Se você é torcedor de time A e time B, cobre seu clube por infraestrutura decente, cobre seu clube que esteja em dia com os alvarás de licença, cobre seu clube por condições melhores para seus atletas da base, não só dos profissionais, mas da base também, que querendo ou não, eles são o futuro do nosso clube. Enfim, hoje se foram 10 meninos da base e amanhã vai esperar acontecer de novo uma tragédia dessa para a gente ficar lamentando. Enfim, eu estou muito emotivo. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu preciso externar essa situação, essa minha vontade de falar que só assim eu consigo conversar um pouco com vocês mesmo de forma indireta. Enfim, eu estou um pouco vermelho porque eu acabei de ver mais notícias aqui e a cada notícia me deixa mais abalado. Mas é isso que eu quero falar para vocês. Se você é torcedor de time A e time B, cobre o marco seu clube por infraestrutura dos meninos da base, porque são jovens, são crianças. São crianças, gente. Enfim, se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço a vocês. Não vou nem pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like. Só orem bastante. Principalmente, orem bastante pelos meninos que ficaram, porque eles vão precisar de muita força para poder continuar por tudo que viram, por tudo que viveram nesse dia trágico. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. O Daniel Nogueira aqui falou para vocês. E só orar, gente. Só orar porque ninguém merece passar por isso. E meus pésames novamente. Valeu. O Daniel Nogueira aqui falou para vocês.